E para proteger os trabalhadores informais, o governo vai destinar um benefício mensal no valor de R$ 200. O auxílio de R$ 200 por mês deve beneficiar entre 15 e 20 milhões de trabalhadores informais e autônomos que estejam em famílias de baixa renda pelos critérios do Cadastro Único. A ideia, segundo o Ministério da Economia, é criar uma plataforma digital para atingir também as pessoas que teriam direito ao benefício, mas que não estão inscritas no Cad Único. Apenas famílias que não estejam recebendo Bolsa Família, BPC, seguro-desemprego ou benefícios previdenciários vão poder receber o auxílio, que será pago por um período de três meses. A medida vai ter um impacto mensal de R$ 5 bilhões aos cofres públicos, totalizando R$ 15 bilhões ao longo de 90 dias. A ideia, junto com o Ministério da Cidadania, é fazer com que o Cadastro Único seja robustecido por meio de uma plataforma virtual, serão feitos batimentos simples e rápidos, basicamente para se verificar se a pessoa não recebe nenhum benefício social, se ela não está trabalhando no momento, portanto, bases do CNIS, e também se essa pessoa não tem nenhum tipo de outra proteção social. Feito esse batimento, automaticamente ela entra no cadastro e estaria elegível ao benefício, ao auxílio emergencial de R$ 200. A medida será encaminhada para análise do Congresso Nacional. Também foram anunciadas nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia outras medidas para combater o desemprego e enfrentar a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus no país. Entre elas, a implantação do teletrabalho e do banco de horas, a antecipação de férias individuais e coletivas e redução proporcional de salário e jornada de trabalho. Obrigado. Obrigado.